Olá, pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos mais uma vez ao meu canal Física Fácil Play ou no meu canal Bruno Farias. Nesse vídeo, dando sequência ao assunto teoria da relatividade, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das equações da física mais famosas e populares. O famoso e conhecidíssimo é igual a mc². Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o seu significado e fazer alguns exemplos, uns exercícios para explicar o que é de vez esse e igual a mc². E no próximo vídeo, na sequência dessa série, eu vou demonstrar como que Einstein chegou a essa famosa equação e igual a mc². Seguramente, emc² é a equação mais famosa da física conhecida mesmo por pessoas sem nenhuma formação científica. Ela aparece em roupas, propaganda e até mesmo em tatuagens. Essa equação é obrigatória em qualquer introdução à teoria da relatividade. Qualquer pessoa que tiver um contato mínimo com a teoria da relatividade tem que saber o que é o e é igual a mc². Portanto, ela acabou se tornando um elemento da cultura de massa e costuma construir também o primeiro contato e, frequentemente, o único do público leigo em relação à relatividade. Essa equação estabelece a equivalência quantitativa da transformação de matéria em energia, ou vice-versa, no caso. Ou seja, a transformação de energia em matéria. Na verdade, a parte relativística da equação se concentra no elemento C. O C é a velocidade da luz, que eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, que vem lá do latim celeratis, ou seja, muito veloz. E o C, a velocidade da luz, segundo a teoria da relatividade, é a única constante do universo. Ou seja, a luz é a velocidade máxima que qualquer coisa no universo pode alcançar. Ou seja, tempo e espaço, matéria e energia, são relativos, mas a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, independente do referencial adotado para medi-la. Entender o porquê de uma quantidade de matéria se converte em outra quantidade equivalente de energia em uma proporção direta da velocidade da luz implica observar o aspecto de constante, no caso, perdão, da constante relativística dessa grandeza. Vamos, então, ao primeiro exercício. Em um reator nuclear, átomos radioativos são quebrados pelo processo de fissão nuclear, liberando energia e átomos de menor massa atômica. Essa energia é convertida em energia elétrica com um aproveitamento de aproximadamente 30%. A teorela da relatividade de Einstein torna possível calcular a quantidade de energia liberada no processo de fissão nuclear. Nessa teoria, a energia de uma partícula é calculada pela expressão E, é igual a MC ao quadrado, onde M, esse M aí, nessa equação que vocês estão vendo aí embaixo, M é a massa, ele é igual a M0, que é a massa, esse M0 é a massa inicial, divididos pela raiz de 1 mais velocidade, dividido por C, que é a velocidade da luz, ao quadrado. Dando continuidade ao problema. Em uma residência comum, se consome, em média, 200 kWh por mês. Nesse caso, determine qual deveria ser a massa em quilogramas necessária para se manter essa residência por um ano, considerando que a transformação de massa e energia ocorra no repouso. Bom, o que ele está dizendo? Na introdução do problema, ele falou que um reator nuclear, com átomos já de ativos, eles são quebrados pelo processo de fissão nuclear, liberando energia. E o problema pergunta o quê? Ele pergunta qual seria a massa necessária que deveria ser executada nesse reator nuclear para manter uma casa que consome em 200 kWh por mês. Certo? Então, partindo para a resolução, a equação é E é igual a mc², ele pergunta o quê? A massa. Então, joga a massa para o outro lado, se é a Alzheimer, massa é igual a energia sobre c², lembrando que c é a velocidade da luz. E aí, a gente vai ter o quê? que a energia que foi dada, no caso aí, que ele está querendo, são 200 vezes 12, são 2.400 kWh por ano. Ele está pedindo para manter a casa por um ano, ou seja, 200 kWh vezes 12 meses, são 2.400 kWh por ano. O kWh não é uma unidade do sistema internacional, então a gente não pode trabalhar diretamente com ela. A gente tem que converter ela para a unidade de energia do sistema internacional, que é o joule, representado pela letra J. E a gente sabe que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10⁶ joules, certo? Então, 2.400 kWh é 2.400 vezes 3,6 vezes 10⁶, o que vai me dar o quê? 8,64 vezes 10⁹ joules, ok? Então, eu vou botar tudo isso aí na equação. Então, 8,64 vezes 10⁹ joules, divididos por 0,3. Por que 0,3? Porque ele está dizendo ali que essa energia é convertida em energia elétrica com um aproveitamento de aproximadamente 30%. Então, esse reator nuclear, ele só vai converter 30% da energia. Se a energia toda é 8,64 vezes 10⁹, eu vou ter que tirar 30% dela. Vai dar o quê? 28,8 vezes 10⁹, ok? Eu acho que se você não entendeu bem essa questão aí da conversa, do aproveitamento de 30%, deixa eu tentar me fazer mais claro. A energia que precisa para sustentar uma casa por um ano são os 2.400 kWh, o que vai dar esse 8,64 vezes 10⁹ joules. Isso daí já é o 30% da energia. Então, qual vai ser a energia total que efetivamente eu vou ter que gerar lá nesse reator? É esse 8,64 vezes 10⁹, dividido por 0,3, ok? Que vai dar o 28,8 vezes 10⁹. Bom, eu já tenho todos os dados para trabalhar na equação. M é igual à energia sobre velocidade da luz ao quadrado. Vou substituir tudo agora. Então, fica lá o 28,8 vezes 10⁹, divididos pela velocidade da luz, que é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ao quadrado. Isso vai me dar uma massa de 3,2 vezes 10⁻⁷ kg. Ou seja, 0,000032 kg. É muita, muito pouca massa, né, gente? Vamos concordar comigo. É muito pouca massa. Não dá nem isso daí miligramas, uma miligrama de massa. É muito pouca massa e a gente vê o quanto que... Isso, o que a gente considerou que esse reator só tem uma eficiência de 30%. Então, veja quanta energia que a gente tem disponível no universo para converter em energia para a gente. Que bagunça. É muito bacana essa equação. Bom, o primeiro problema foi esse. Vamos para o próximo problema. Exercício número 2. O elétron e sua antipartícula, que é chamada de pósitron, possuem massas iguais e cargas opostas. Em uma reação em que o elétron e o pósitron em repouso se aniquilam, dois fótons da mesma energia são emitidos em sentidos opostos. Ou seja, quando um elétron encontra-se com um pósitron, eles se aniquilam, tanto o elétron quanto o prósitron se aniquilam. E na natureza, como nada é perdido, tudo é convertido, segundo o Navoisier, tanto o elétron quanto o prósitron, eles acabam se transformando em dois fótons. Certo? A energia de cada um desses fótons produzida é em mega eletrovolts aproximadamente igual a quanto? É o que ele quer saber. E aí ele dá a massa do elétron, a velocidade da luz, ele dá a equivalência de um elétron volt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Como ele pede em mega eletrovolts, ele vai dar aqui também um mega eletrovolts e é 10 elevado a 6 eletrovolts. E ele afirma que no processo de aniquilação, toda a massa das partículas é transformada em energia dos fótons. Ou seja, é uma eficiência, um rendimento de 100%. Vamos lá, vamos usar. É igual a mc ao quadrado. Quem é a massa? É a massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg que foi dado. E ser, a gente já sabe, velocidade da luz ao quadrado, 300 milhões de metros por segundo ao quadrado. Isso vai me dar uma energia de 8,19 vezes 10 elevado, elevado a menos 14 joules. A resposta já poderíamos ter parado por aí. Essa já é a resposta do problema. Só que ele quer a resposta em mega eletrovolts. Simplesmente vamos usar uma regra de 3. Se 1 elétron volt vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, quanto 8,19 vezes 10 elevado a menos 14 joules, que é a energia que a gente calculou, vale em eletrovolts. É o X aí da questão. Então, usando a regra de 3, a gente vai descobrir que essa energia equivale a 5,12 vezes 10 elevado a 5 eletrovolts. Não para por aí, porque ele quer a resposta em mega eletrovolts. E aí a gente também vai fazer uma outra regra de 3. 10 elevado a 6 eletrovolts equivale a 1 mega eletrovolts. 5,12 vezes 10 elevado a 5 eletrovolts equivale a X. Certo? Fazendo aí a regra de 3, a gente vai chegar à conclusão de que essa energia que foi liberada para cada fóton é 0,5 mega eletrovolts. Certo? Aí eu vou continuar agora esse problema, embora já tenha sido respondido, 0,5 mega eletrovolts. Eu vou continuar ele. Eu vou converter esse mega eletrovolts, 0,5 em kilowatt-hora. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, 1 eletrovolts equivale a 2,2252 vezes 10 elevado a menos 25 kWh. 0,5 vezes 10 elevado a 6 eletrovolts. Ele vai equivaler a quanta? A X. Regra de 3. Colocando todos os dados aí na equação, esse 0,5 mega eletrovolts equivale a 1,11 vezes 10 elevado a 19 kWh. Então, uma casa que consome 200 kWh por mês, como no exemplo do exercício 1, exercício anterior, vamos descobrir quantos quilos, qual é a massa de elétrons e pósitrons que tem que ser aniquilados e converterem-se em fótons para gerar energia para manter essa casa por mês? Simplesmente, nós vamos pegar e dividir esses 200 kWh por 1,11 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, eu vou precisar de 1,80 vezes 10 elevado a 21 elétrons. É elétron pra caramba, né? Mas olha só, qual é a massa do elétron? A massa do elétron já foi dada, né? 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. Eu vou multiplicar pela massa. Perdão, pela quantidade de elétrons. 1,80 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Em outras palavras, eu vou precisar de apenas 0, esse montão de 0 aí, 1,64 kg. Ou seja, gente, eu não sei qual é a massa de água que tem que ser gerada nas usinas hidrelétricas para abastecer uma casa por mês com 200 kWh. Mas com certeza é bem, bem maior do que o resultado da massa de elétron que a gente calculou aqui agora. Ou seja, veja como que isso é eficiente. Se a gente precisasse de esse volume de elétrons aí, 0,00164 kg de elétron e conseguisse transformar, aniquilar esses elétrons com um pósitron, a gente conseguindo liberar o fóton desse processo, a gente conseguiria abastecer uma casa por um mês com uma quantidade irrisória de elétrons, com uma massa muito pequena. Ou seja, é muita energia. É muita, muita energia. Exercício número 3, para encerrar esse vídeo. Em 2015, somente o setor industrial brasileiro utilizou cerca de 170 mil gigawatts-hora de energia para a realização de suas atividades produtivas, via de regra, gerada por meio de usinas hidrelétricas e termoelétricas, que são a maior fonte energética do Brasil. Se fosse possível converter diretamente massa em energia, conforme o E igual a MC ao quadrado de Einstein, quantos quilogramas de matéria aproximadamente seriam necessários para suprir todo o setor industrial brasileiro em 2015? E ali dá que 1 gigawatt é igual a 10 elevado a 9 watts-hora. Basicamente, nesse problema, ele pede um pouco parecido com o anterior. Então, imagina você que todo o setor industrial brasileiro, todo ele, consumiu essa quantidade de 170 mil gigawatts-hora a mês, e ele quer saber se a gente conseguisse um jeito de converter massa em energia, quantos quilos de massa seriam necessários para sustentar todo o setor industrial brasileiro em um ano? Então, vamos usar novamente o E igual a MC ao quadrado, que ele está pedindo a massa, isola do lado esquerdo da equação, massa é igual a energia dividida pela velocidade da luz ao quadrado, e vamos jogar os dados na equação. 170 mil vezes 10 elevado a 9, por causa do giga, né, gigawatts, vezes 3.600, né, porque eu vou converter aqui o watt, né, em... em... Então, é 170 mil vezes 10 elevado a 9, o watt-hora vezes 3.600, que 1 watt-hora, ele equivale a 3.600 joules. Lembrando que a gente tem que trabalhar com joule, que é a unidade do sistema internacional. Megawatt-hora, kilowatt-hora, o watt-hora não é sistema internacional, então a gente tem que converter, tá legal? dividido pela velocidade da luz ao quadrado, 300 milhões de metros por segundo ao quadrado. Ou seja, gente, para sustentar todo, veja bem, todo o parque industrial brasileiro por um ano, a gente precisaria de apenas 6,8 quilogramas de matéria, né, ou seja, a gente precisaria converter esses 6,8 quilos de matéria em energia. Isso sustentaria todo o parque industrial brasileiro. Ah, mas a gente não tem essa tecnologia. Não, realmente não tem. Eu imagino que seja muito difícil conseguir essa tecnologia, né? Mas vamos supor, e aí já o exercício, esse exercício 4 é a continuação do anterior, eu estou dizendo aqui que simplesmente esse rendimento, vamos supor que a gente inventou uma máquina, né, que consiga fazer essa conversão de matéria em energia, tá? E a eficiência desse equipamento fosse de apenas 1%. E aí, refazendo todos os cálculos novamente, só que agora eu vou multiplicar, como é 1%, eu vou ter que lá dividir por 0,01, como está aí na equação, né? Ou seja, 680 quilos. Ou seja, a gente continua sendo muito pouco, né? Muito, muito pouco. Seria a mesma coisa que a gente pegar um carro popular, assim, um carro pequeno aí, um carro popular, pequeno, bem pequeno, que pesa aí em torno de 700 quilos. Se a gente conseguisse converter toda a massa desse carro em energia, a gente teria como abastecer todo o setor industrial brasileiro por um ano. Bom, gente, é isso. Isso é o que eu tinha que falar sobre E igual a EMC ao quadrado. Fico feliz por você ter vindo até aqui, ter chegado até aqui. Se gostou do vídeo, dê o like. Ajuda, se você não é inscrito, se inscreve, ajuda, compartilha, me ajuda a fazer esse canal crescer, um canal de cultura e de conhecimento de ciência. No próximo vídeo, eu vou demonstrar como Einstein chegou nessa equação E igual a EMC ao quadrado. E eu confesso a vocês que é uma demonstração muito, muito bonita. É uma matemática linda, muito, muito bonita. Só podia partir da cabeça de um gênio como Albert Einstein. Legal? Obrigado, gente. Até a próxima.